HDMI ou DisplayPort Tu sabia que essas duas conexões tem inversão e se tu não se atentar a isso tu pode não usufruir do melhor do teu monitor? Se tu pensa em usar uma frequência mais alta ou até mais resolução no teu monitor tu tem que se atentar a versão do HDMI ou DisplayPort que tu tá utilizando Isso acontece porque tanto a conexão quanto o cabo evoluíram, então olha aqui Eu tenho um Lenovo Gaming 3i por exemplo e no site da fabricante diz que é a HDMI 2.0 a saída dele De acordo com essa tabela, se meu HDMI é 2.0 ele consegue trafegar até 1080p em 240fps, 4K em 60 ou 8K em 30Hz Isso significa que se eu conectar um monitor de 360Hz aqui eu não vou conseguir usar os 360Hz Isso porque cada versão tem uma capacidade máxima o mesmo vale pro DisplayPort, essa é a tabela dele Então fique atento a versão do cabo e da conexão para que assim tu usufrua da melhor capacidade do teu monitor Pra mais conteúdo como esse, siga a Fred Tecnologia